É uma delícia isso aqui, não é? Eu estava tentando me lembrar quando foi a última vez que eu estive aqui. É, tantas lembranças. Mas sabe, Álvaro, pensando bem, talvez seja bom pra você mudar daqui. Põe uma pedra em cima disso tudo, muda de vida. Até sexta-feira no leilão vai ser difícil. Ah, não pensa mais nesse leilão. Vamos deixar a Fausta de lado. É, mas tem as minhas filhas, Mumu. Eu sei, Álvaro, eu sei que é doloroso, mas elas não são mais crianças. E com a Fausta elas estão seguras. Pense um pouco em você, na sua vida. Você já se imaginou assim, solto, sem problemas de casa, de família, de meninas, livre. Livre? E com você? Se você quiser me incluir num novo projeto de vida, por que não? Isso. Muita coincidência. É. Essa fotografia foi tirada no último aniversário meu, enquanto a Eugênia ainda era viva. Ela gostava de trocar a fotografia desse porta que é tirada todo ano. Aliás, peraí, pode estar aqui. O que é que pode estar aí? Não, besteira. Maluquice da minha cabeça. Esquece. Eu vou levar para o hotel. Vou pôr lá no meu quarto. Vamos embora? Acho que tem razão, sabe? Essa casa está cheia de lembranças demais. Murilo. Não sei nem como agradecer, Murilo. Você foi um amigão. Tá, não precisava ter vindo. Se você não estivesse ali, eu podia ter morrido. Está vendo a cadeia. Ô, mosquito. Vai para casa. Se cuida. Olha só. Depois, se você tiver um tempinho, você dá uma olhada na minha lambreta. Tudo. Claro. Poxa, você nem para me contar, né, Murilo? Você viu o seu nome? Saiu no jornal. Que legal. Vai para casa, Tavinha. Vai. Quanto pega? Foi perigoso, né? Vai para casa, Tavinha. Depois eu quero falar com você sobre outro assunto muito sério, hein? Irmão, mas não é um saco. Pega no alto, lambreta, curra, tiros no cine imperator, juventude transviada. Um horror. Chame a Yolanda aqui já. Claro, meu senhor. Eu não quero você com esse lambretista. Eu estou proibindo. Entendeu bem? Se é só assim que você entende, assim será. Porque eu já tentei de todas as formas. Acho que a senhora está sendo um pouco exagerada, Tia Fausta. Mas está no jornal. Violência gratuita, curras. Você acha que eu sou estúpida? Ah, eu sei que você se considera muito esperta. Mas me respeita. Eu tenho vivência. Eu sei que esse rapaz significa problema. Não serve. Se eu disser que eu gosto dele, Tia Fausta. Tira ele da cabeça. Eu vou falar com o Álvaro. Ah, vai. Vai. Mas eu acho até engraçado. Não se esqueça que você é menor de idade. E seu pai demonstrou a incompetência para educar vocês. Nem a casa ele tem mais. Tem sim. Não, não tem, não tem. Isso vai terminar no leilão sexta-feira definitivamente. Ai, meu Deus. Ai. Mas que absurdo. Você me faz perder o autocontrole. Parece até que eu sou o diabo. A única coisa que eu quero é o seu bem. A sua felicidade. Mas, Yolanda, o que você quer mais? Você tem tudo. Você tem conforto. Você tem carinho. Você está bem encaminhada na vida. Eu só quero ficar com o meu pai, Tia Fausta. Mas você pode ver ele quando você bem quiser. Todo dia ele está aí. Eu só não quero é que ele prejudique você. Yolanda. Você vai adorar o Evaristo. Vai por mim que eu não estou errada. Ah, pronto. Pronto, pronto, pronto. Acabou isso tudo. Vamos acabar com isso. Pronto. Agora você vai ensaiar com as suas irmãs, o Martins Pena. Canalize todo esse seu temperamento para o teatro. Para a arte. E depois eu quero vocês bem bonitas para impressionar o Evaristo. E tira esse lambretista da cabeça.